estou aqui no bairro do Tererê mostrando a natureza para vocês estou chegando a casa de uma tia minha aqui então eu vou mostrar para vocês a chacra aqui é um amigo meu aqui, esse aqui é um primo da mulher e ele está preencendo 20 anos então nós vamos mostrar agora, o que tem que mostrar para nós aí pessoal? tem laranja, tem alface isso aqui é a entrada da chacra tem laranja, tem alface, tem as flores da mãe e tem umas plantações aí, fruta, árvore, exemplo de cabra, umas plantações aí tem planta que está vendendo também então eu só vou mostrar para mim o que tem aí esse aqui, que flor que faz uma aqui? buchinha tem abuticaba, abuticaba, tem um pé de coqueiro ali é coqueiro né? essa aí tem pé de manga, abuticaba esse rapaz aqui é um amigo seu? é sobrinho é marciano marciano, valja é minha irmã é louis, vamos ver as flores ali olha as flores, olha as flores da mãe, a mãe ama as flores esse sítio é tudo de bom olha a minha mãe ama as flores vou mostrar a chegada da casa aqui para vocês tem dois pereiras e a casa então quer de flor você foi nascido aqui? eu sim eu e a Vilma aqui mostrando as flores a mãe ama as flores eu amo a natureza a Vilma é minha prima chegou hoje de viagem estão aqui divertindo batendo papo é um sítio maravilhoso é um prazer ter os parentes aqui aqui é a horta da mãe de plantação você foi nascido aqui? eu sim eu nasci e criou aqui e seu pai o que ele fazia aqui? meu pai é um lutador com a vida mexia com lavoura você não quer sentar ali agora para bater um papo para a sua mãe? mostra o resto mostra aqui vou mostrar aqui uma hortinha que ele tem aqui tem uma hortinha aqui tem um pé de couve tem um pé de canteiro um verde aí do dia a dia nosso tem um alface é um pé de vaticaba lá pessoal laranja vamos lá bater um papo com a sua mãe lá depois eu vou mostrar o resto das coisas aí mostrar com a pedra ali tem um lago de peixe na frente aqui tem uma pedra bonita ali essa pedra que foi posca a mão? é difícil parece que foi posca a mão da pedra essa pedra é natural é linda né? é bonita é natural o pessoal gosta de tirar umas fotos aí vamos lá mostrar a mãe dela para nós vamos lá mostrar para ela e mostra vamos lá ver a mãe vamos lá mostrar o lago olha o lago aí vai ver esse olha o lago do peixe aqui tem uns peixe ali olha pessoal aqui tem um peixe coqueiro aqui aqui tem um lago tem peixe aqui? o que peixe tem aqui? filapos, patinhas filapos aqui tem um casal de namorados aqui eu vou filmar com a gente aqui é um casal de namorados vai e fica brincando vai e fica aqui olha pessoal a água aí a água aqui é viré da mina é verdade olha o lago bonita lá olha o lago na frente ali o barzinho fala a moça aqui barzinho olha o lago olha o lago da galera olha o lago quando vem gente aqui você vê até de filme que ele filma aqui mas fica lindo se tiver fica lindo e maravilhoso é que é bom foi levando lá dentro olha o lago ali é um bar é um barzinho aqui mostra então é aqui que o pessoal vem a tarde aqui tomar umas aqui é durante a semana vem jeito também? sim sim a tarde mais uma tarde eu trabalho também trabalho trabalho na ônibus aqui nós fazemos um serviço de tudo só não roubam e não matam entendeu? olha o pessoal aqui tem uma mesa de bilhar olha aqui tem uma moto aqui e aqui tem um barzinho tem um barzinho dele aqui é que eu a ajuda a ajuda do ganha-pom da gente aqui né é o que você vende aqui? aí tudo um pouco né Luiz tudo um pouquinho tira gosto? tem sim só não tem agora no momento tira gosto você vende aí? olha aí faz torresmo lanche entendeu? é um lugarzinho bem gostoso aqui né seu pai foi nascido e criado aqui não não meu pai é de Virgínia né Virgínia? é de Virgínia demorou bastante tempo aqui é demorou meu pai de Virgínia a mãe de Virgínia entendeu? agora eu não eu fui nascido e criado aqui seu pai mexia mais com o que aqui? ah na época meu pai né ele faleceu faz 5 anos ele mexia mais com lavoura né fazia funga as coisas plantar feijão é lavoura milho feijão mas eu quando ele mais um tempo atrás a casa dele que era pó pique né não aqui não não fala quando começou a vida ah sim é uma casinha a casa maior parte das casas que era poupou a pique né é isso mesmo agora dos tempos pra cá que foi mudando né é já começou a melhorar né melhorou né melhorou bem né boa graças a Deus então é isso ai né é um dia a dia da gente aqui é um lugar muito gostoso gostoso né parece cegado é uma paz na verdade que o povo gosta e o povo da cidade é o pai que vem aqui os parentes, amigos que gostam aqui entendeu é um é uma paz né parece cegado é né vamos mostrar aqui um pouquinho lá é é umas árvores novas aí tá crescendo aí né é pessoal tem uma graminha aqui deitadinha aqui ó essa graminha mostrar ali as folhas ali ó é assim umas arvinhas aí bonitas né provido jogar lixo entendeu é que é pessoal tem umas arvinhas essas arvinhas tão bonitas também amarelinhas então é a natureza da roça tem um verde é tem um coqueiro mais um coqueiro ali é tem vários isso ai né a gente plantou a gente plantamos isso ai pra tipo assim formar mais fazer sombra né é sombra e esticar uma rede ai é 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 ó pessoal tem uma baradeira estrada passa embaixo aqui ó tudo deitadinho tem teu poste ô Dils ô Dils dá um papelão pra mim é é já prima ela quer rodar ali na balanço é já vou pegar vou lá pegar um papelão pra neném né ah rapa ah lá tem então eu amo você vamos lá ver a mãe peraí Luiz eu vou filmar ela rodando ali quer ver ela cair o povo ali ah ele vai filmar eu aqui olha lá pessoal ele tem um lugar de Jordalene em Paió Paió velho tá acabado já aqui tem um babuzeiro babuzeiro grande aqui aí é um lugar gostoso aqui né você vai fazer uma brincadeira vai fazer uma brincadeira que eu quero ver ah ah tu vai ter coisa vou ver o que vai acontecer essa brincadeira aí vai ó primo cuidado cuidado você não entra enfiar cabeça na 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 você não é ó pessoal vai fazer uma brincadeira aqui eu não sei o que vai acontecer não não quer ver ninguém me chica não é A queda aqui é longe Ó Você vai parar lá no circo Aí vai pra você ver Já tá pra rodar sem nada Agora O chinelo meu é liso demais Ficou no bar Eita, tirou ele Ficou no chinelo meu É uma brincadeira Eu não quero levar ninguém pro hospital não Um chinelo que é muito liso Não pode ser mesmo lá dentro Não vai lá você Não vai, não dá perigo não Pode ir Olha só pra você ver a ideia que tu Pensa que ele fazia Vai lá Ó Ó Ó Foi seu papelão Ó Vai Vai Eu tô de jeans O papelão ficou aqui Ó Agora vai de novo Eu não vou não Vai 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 mãe Vai 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 Eu tô Eu tô Esqueceu do papelão Vai Não vai Ó Nós arrumamos aqui Vai Vamos lá, vamos lá Vocês vão também? A minha mãe vai, a minha mãe vai Ô Luiz, fica lá embaixo Não, vem daqui da minha culpa Não, só cabe você... Não, só cabe você... Não, só cabe você aí Não, meu Vem, meu A minha mãe vou que aí, hein? Não cabe doido o cabo não, mãe Eu estou de casa de enchida, a minha casa vai sujar Eu vou segurar aqui, ué? Segura aí Ela não tem terra, Marcelo Olha, baixa a mão Se for chegando perto, você solta o papelão, tá? O papelão vai correr melhor ainda Não tem perigo, entendeu? Aí... você é maior de idade Eu vou cair a obra ali? Eu não sei não, aonde você achar melhor, está mais macio Você cai Entendeu? Vamos na balança, já vamos balançar Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai Aê, meu Curata Ela deixou o papelão para trás e já pulou o papelão O papelão escatou da papelão O papelão escorrega Agora eu quero saber como é que vai Que papai Vai, mas... Vai, mas... Vai pra ver Onde que é a foto? A minha nossa, vê, ó Aquele dia não estava não Não vai Põe mais na beira da barrancheira Só vai segurando Vou desafiar quem tem coragem agora Você não vai, ô Não Você não vai rodar aí? Não Por que você tem coragem? Eu já vi se rodando aqui, quem está louco Eu não, você não, meu É, Marcelo, vai Marcelo Olha só quem não suja Marcelo, vai você Então eu vou lá conversar com essa mãe Então vamos lá Vamos lá que a guarda foi meio Faz pergunta Eu vou dizer a minha foto Vai, Lu Entendeu? Olha só, chegando aqui Vou mostrar a casa aqui Mostrar a cozinha Fogo da fila? Tá Mostra o fogão dela Pode vir Pode vir Eu vou mostrar o fogão de lenha pra nós Onde que faz... Onde que cozinha ela é todo aqui Esse é o famoso fogão de lenha, né? Olha aí, pessoal Esse é o fogão de lenha que cozinhou muita... Traçou muita leitura já, né? Queimou muita panela aí, né? E... Aqui você vai fazer leitura o quê? Aqui, de vez em quando, né? Assim, uns franguinhos, frangos Aventurinha, né? Esse aí Fogão a lenha é outra coisa, né? Ah, nossa Isso aí, né? Principalmente saiu do frio, né? É Ajuda, né? Ajuda bastante Ajuda bastante Eu não gosto muito não Mas é a mãe que gosta, né? É Fogão a lenha, você fez uso também? Tem também Tem, eu uso também Mas aí, na verdade Um botijão de gás aqui Pra nós aqui dá pra fogão um ano Um ano? Aí o fogão ajuda, né? É, eu uso mais o fogão aqui, né? É É Vou filmar a mãe do Adilson aqui Minha mamãe tá falando alguma coisa aqui, ó É Quantos anos você morou aqui, mãe? Ah, nem sei 60 anos Até mais Quem é que é a dona da casa Quais anos você tem, né? Quais anos você tem, né? O dono só copétrico Vem com o dono do senhor Meu nome? É Maria Brigitte Almeida Quantos anos você tem? Eu tô com... 91 anos 91 anos 91 anos? Sempre morou aqui ou não? O senhor morou faz tempo? Não Sempre você morou nesse bairro aqui? Ah, é Eu sempre morei aqui Até mais de 65 anos Você mora aqui? Aí Morava em Virgínia Depois passou pra cá Exato Morava em Virgínia Depois aí vinha pra cá, né? Fiquei aqui mesmo E quando você era criança, a casa senhora era de tijolo ou de pau a pique? Quando você morava mais... Era de tijolo mesmo Mais antigo era de tijolo mesmo? É Mas sempre foi coisa de lei Não, a primeira casa que nós morávamos era ali embaixo, sabe? Ah Era uma casa muito ruim Que era de barro, né? Outro morador que morava lá, né? Ah, sei E tava caindo os pedaços, é Aí nós, quando ele pro patrão nosso, ele fez a casa pra nós Ah, é Mas depois que ele fez a casa pra nós, aí já debanchou e fizeram outra Fizeram outra casa E fez tijolo Ah, sei Isso aí é pra você me mexer com lavoura aqui Aí eu o tempo todo Você mesmo eu lembro Gavoura, batata, feijão, milho Você não lembra que havia indioca? Não lembra? Então, nossa Carinha Nós lidávamos com... Nossa Fortunada das coisas Porco Porco era direto pendurado do fumeiro Porco Saia de um... De caminhão de porco Queria bastante, né? Coitado, esse porco aqui morreu Acabou Não tem mais... Tem gente Tem mais gente Fazer mais nada O pai tinha muita fartura Ainda tem Graças a Deus Um dia Eu cheguei aqui a tarde E queria matar um leitor Passar indo pra nós É Não lembra? Chegava a gente aqui Ele corria e ela não tava Buscando aqueles queijão De três quilos Sabe? Partia com todo mundo O pai não tinha retiro de queijo pra nada Cheguei aqui e falou Não, espera já Eu vou matar um porquinho pra nós ver É É tardezinho Nossa, aí ele não tinha esquecido de nada O pai tava dando muita fartura, né? Nossa, Deus do céu Não é fácil não, né? Você vê? Você sabe como é o meu aluno Eu fiquei ruim, é? Ele cuidou tanto de mim, mais tanto de mim Ele saiu da vida da minha cama É? E ele... Saiu da vida da minha cama E ele ficou doente também uns tempos No nome do senhor, né? Ele falou assim pra mim, assim, que Queria que eu, sei lá, fazer comida Falei que eu tava Ele tava com vontade de comer comida Que eu fazia Ah, sei Mas o pai não... O pai não morreu de doença, não Não? Não, o pai morreu de idade O pai... O pai nunca ficou doente Quer saber a verdade? Nunca Começou... Deu um problema na prosta dele Ah Mas daí eles foram no médico Já... Você acredita que... Outra vez que ele foi fazer o exame Já não tinha mais nada? Já não tinha mais nada? Não, não tinha mais nada O pai morreu de idade Então, mas a hora que ele morreu O que que ele tá sentindo? O pai, quando ele morreu Ele morreu na Santa Casa Aham Daí eu tava lá cuidando dele, né? Daí eu vim embora Daí o meu sobrinho ficou lá Ficou lá pra mim Aham Daí eu tinha que vir embora, né? O pai morreu com... Com oitenta... Noventa e um anos, né mãe? É Noventa e um que o pai tinha? Não Ele morreu noventa e um anos Não, noventa e um anos que o pai tinha que faleceu Sim Aí o pai tava forte, Luiz Depois de repente ele parou de comer E... Daí um dia eu vim aqui porque ele gosta muito de pé de frango, né? Aham Daí eu fiz pé de frango preto e muito caprichado demais, né? Você acredita que ele pôs um prato assim de pé de frango? Que ela adorava frango Sim Daí ele comeu, deixou só um pouquinho, desde esse dia não comeu mais Foi pro hospital, pra Santa Casa Aliás, põe ar sonda nele Acho que foi isso aí que matou ele Puseram sonda nele, puseram aqui a comida ruim lá Aham E daí deu... Desandou a barriga dele, desandou a barriga dele e faleceu Nossa O Dignacumar disse, tá aí, né? É Eu fui na cadeia de foda, eu não podia andar, né? Aham Aí eu escutei, tava eu falando pra enfermeiro lá Tava discutindo com ele, que ninguém... Não queria sonda de jeito nenhum, né? Aham Mas falaram assim, mas precisa fora Eu escutei, falaram assim, de esperar a sua visita sair Mas aí coloca, não sei Aham Foi só que nós chegamos aqui E já ligamos pra nós, tinha colocado as contas O pai faz quatro anos Ah, então eu acertei Acho que vai fazer quatro anos, já vai fazer cinco, não sei mais Uma coisa assim O pai era de saúde, o pai nunca teve nada O pai era forte Seu pai vai fazer três anos só É Meu marido vai fazer cinco Eu Eu Então, o pai era forte, não tinha nada Ele fazia fumo Quantos caminhões de fumo que saia aqui? É Levantava cedinho pra fazer fumo, né? E... Nossa, mas engordava o porco Que tanto de porco, né? A mãe fazia... Você já viu a mãe fazer lombo? Enchia lata de lombo de... Uma vez até a mãe... A mãe fez tanto lombo Você quer dizer que a mãe deixou na... 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 Na terpinha? A lata de lombo... O cachorro foi lá e comeu todinho Ó Comeu... Nossa, que dó Mas, né? Fiquei morrendo de dó Aqui as lombo bonita, né? O pai era de partura, né? Pra você Aqui sempre foi, né? As pamonhas, né? É, fazia pamonha, né? Enfrentava feijão Cargueiro de mil Eles iam na fóspedes, caminhos Fazia cargueirada, né? Fazia dois cargueiros de pamonha É Nós tínhamos muita fatura das coisas Agora Não tem porque O disco trabalha pra fora E eu não faço trabalha mais, né? É Agora só com o meu que tá na hora, né? Tá na hora A mãe tá na hora ainda Pra você ver a mãe pra idade dela Eu vou fazer noventa e dois Pra a idade dela Ela tá forte Ela faz as coisas Eu tô aqui com ela Faz uma semana já Hoje faz sete dias Por quê? É só eu que fico mesmo Minhas irmãs A Bertine ficou adentro, né? Daí eu que venho aqui Fico uma semana Com ela aqui Agora hoje eu vou embora Mas logo eu vou embora de novo Eu não deixo ela sozinha de remanente Mas não é todo mundo que pensa isso, né? É Mas aí, esses tempos atrás Ela andou quebrando a perna? A perna quebrou? É Eu cuidei dela Eu cuidei dela Eu cuidei dela cinco meses Eu cuidei dela Eu cuidei dela Ficou lá em casa Eu cuidei dela cinco meses em casa E depois ela veio pra cá Eu fiquei pra cá uma semana Depois vinha a minha irmã ali Depois vinha a minha irmã ali Mas o pai ficou adentro Não tinha mais ninguém pra cuidar dela Essa parte que é? 10 filhos Não vale muito Saiu o que foi Saiu o que... Saiu o que... Saiu o que... Saiu o que... Feiju do olhar, né? Então, senhora Ela teve AVC, ó Aí firme forte É, no começo A mãe teve... Mas, Marcelo Quando deu o derrame No baluço Você vê? Essa parte aqui Tortou tudinho Na boca É... Entortou tudo Minha boca Não podia falar Então eu fui na casa dela Tinha com medo Pra cuidar de mim Eu dava comida na boca dela Eu dava banho nela Eu dava comida Dava remédio direitinho Né, mãe? É Só eu mesmo Só eu pra cuidar dela O resto... Lá eu não É... 10 filhos Fim não cuida de uma mãe, né? E a mãe cuida de 10 filhos E o filho não cuida de uma mãe É verdade mesmo Né? Igual os outros falam por aí, né? Você já tem uns 60 anos também? Eu vou fazer 68 68? Eu já fiz, não sei até Tem que ver Olha, menino Não tá parecendo não Eu vou fazer 68 Não tá parecendo não Eu vou fazer 68 agora Quarta-feira Ah? Eu já fiz 68 Porque eu sou de 54 Então já... De que mês é? Meio de março Meio de março Então você já fez Então eu já fiz 68 Eu vou fazer 69 Quase 70 Que absurdo, né? É Quarta-feira Eu já tava com 17 anos Quarta-feira Quarta-feira eu faço 68 Nossa Nossa Eu não saio... Só muito rápido, né? Não tem nenhuma edição de casa, gente Só o dedinho de casa Só o dedinho de casa Só o dedinho de casa Ó, Adilson, não tem carro, mãe? Tem Então eu mandei dois, eu passei com o senhor Vou dar um quarto para enquanto Ficar com o dedinho de casa Não tem nenhuma edição de casa Não tem nenhuma edição de casa Não tem nenhuma edição de casa Na vida é essa, né? É Agora eu vou desligar aqui Então eu vou aumentar Eu vou despedir da tia aqui para ir embora. Fica com Deus ai, Deus ai, vamos dar melhor de sorte, tá? Vou terminar esse vídeo por aqui, despedindo daí para ir embora. E pegando a vila ali. E aí pessoal, tchau, você vai dar um tchauzinho aí, você vai dar um tchauzinho aí. Vamos dar um tchauzinho aí. Tchau mesmo, viu? Corta de novo aí. Tchau para você.